Galera, eu vim comprar uma Arruda, né, mano? Porque a minha morreu, velho E o vendedor aqui falou, mano, tô duro, tô duro não Se quiser, essa aqui é contra mal-olhado, irmão, sete ervas Vou levar isso aí, pai Tem que arrumar um pouquinho aqui Não, só pra não sujar o carro, né? Ah, achei que era pra limpar a foda Não, não, tá suave Tem que pôr um papel aí? É, só pra não sujar Falou, mano, isso aqui é sete ervas, irmão, tem que ter sete ervas Isso aqui é contra mal-olhado, macumba Qualquer coisa que venha, né, pra fazer coisa errada Então Galera, eu vim aqui numa floricultura Comprar uma Arruda que a minha derrubaram, mano Mataram minha Arrudinha Aí eu falei pro tio, tio, tem alguma coisa mais forte aí, irmão? Os caras tão na maldade aí em nós, né? Só coisa, mano Às vezes eu me sinto carregado, tá ligado, felice? E sempre eu oro, todo dia Antes, né, de sair de casa Quando eu vou dormir também E aí o tiozão falou, mano Leva essa aqui, irmão Sete ervas, deixando o sol, arregaçando E bora meter macha nela Não, não foram que se palavreado, né? Mas eu falei, é mesmo Tão deixando o sol arrepiando Só meti água nela E vamos ver, mano Comentei lá na porta de casa, mano Lá na laje da mansão, sei lá Pra galera já bater o olho e correr Então tô comprando ela aqui, galera Vamos ver no que dá isso aí Cara pra caralho Sem ponto É isso aí, galera Como tá ficando o nosso estúdio aí Então aqui vai ser o O trono, né? Do nosso DJ Ou 12 DJs, né? Não sei como é que vai ser aí Caramba, microfone caro, hein, Cruze? Esse é o puro, né? Esse é o puro, velho Esse é o puro, pai? Cara, esse microfone foi uma moeda, hein? Caraca, nunca vi esse parado aqui, não, velho A gente comprou no... Como é que foi? Você viu no Mercado Livre? Eu vi no Mercado Livre E o cara... E lá de Sorocaba Eu fui buscar lá em Sorocaba Mas eu nunca vi estúdio de funk isso aí? É difícil Até vários estúdios que eu já frequentei De rap, de outros tipos de musicais Você não vê Por quê? Porque é caro, né? É caro E ele serve tanto pra... Pra passar voz Como se for captar um som de um violão Alguma coisa Ele pega também, legal Entendeu? Eu não entendo muito Mas eu sei que... Ele serve pra isso Caraca, cadeira top Mesa top Gasta, né? Gasta, só vai gasto, né? É, só vai gasto E ainda tem que desenrolar As paradas dos outros ainda Que você perdeu, né? Tá saindo na mídia aí Carro, batido, caramba Mas aí a gente... Aqui tá... Terminado, pai? O que que falta aí? Falta fazer uma parte aqui em cima Que vai as caixas de som Que é as caixas da Yamaha lá Que você falou Uma de cada lado A gente vai fazer ela em diagonal assim Pra poder ficar com um design legal E falta um teclado aqui Vai colocar uma TV aqui Vai no... Caralho, a TV vai no alto? Vai Vai fazer o suporte de ferro E a TV vai aqui Com o articulado O cara tá enjoado, hein, pai? Graças a Deus Mas aí é esse o investimento Que a gente tá fazendo aí Vários, né? Inclusive O TREP aqui TREP não O podcast Então a gente Tá evoluindo, né? Galera Você vai trabalhar na pandemia, pai? Marcha ou...? Vamos Só em condomínio Que não pode entrar e tal De repente Se fechar tudo aí Talvez não Mas Vamos tentar aí Dar atenção pra todo mundo Então, galera Se tá precisando de marcenaria Eu vou deixar o contato Do Francisco Da Franar Pra você fechar Uma parceria Uma... Um trabalho, né? Ele que fez as nossas mesas aqui E bora meter macho, né? Investimento Você viu, mano? Acho que é 4 pau Aquele microfone ali, velho Eu acho que a gente pagou Ele... É 5... Novo é quanto? Esse aqui tá na fecha De uns 5 mil, eu acho Caraca Que a gente pegou Mais barato Que o cara tava vendendo Pegou lá em Sorocaba Caraca Eita, já tá fofocando, cara Estamos falando de boys Estamos falando de boys Boys Tô querendo que ela arrume Alguns pra mim Eu falei pra ela Que é mais rato É ela me arrumar Tô sem nada Logo você Sem nada Você não tem nem Outro orgulho pra me dar pra você? Pô, eu queria Tipo... Apresento uma... Eu comecei a te acompanhar Um tempo ou um pouco mais Que você começou a colar Com as pessoas... Modelos Eu gosto de mulher magrela, pai Você tá gostando de mulher magrela? Não, eu sempre gostei Pô, magrela Ah, ele falou mesmo, né? Da outra vez Eu gosto de mulher magrela Gosto da Yara também Mas eu gosto de mulher magrela Tá caro, velho Vocês já ficaram? Não, ele já quis mais uma Não! Eu já quis, eu pego Deixa ela, deixa ela Vai ter volta Minha filha, uma vez Uma vez numa resenha Eu tô gritando tão bem Pra gente beijar a 3 Eu, ele e uma menina Olha lá, faz a ideia O que você acha? É verdade, Togudo Você sabe o que é verdade Eu acho uma delícia, né? É legal, de boa É, tem que beijar Meu Deus do céu A gente já fez muito isso com o ano Manja aquele quadro Que eu fiz no seu canal Qual? Ela tem vários famosos Que ela beijou E ela quer falar pra você Mentira! Ela quer falar Não! Quer falar Fala o nome de 3, ó Não, eu não sei Segura um, pode? Manda foguetão na cabeça de um Não, eu não sei Jogador de futebol Eu vejo os verificados lá Ela tá moscando Não, mas você já ficou com mais jogador de futebol ou cantor? Ixi Ixi, que maria Pergunta difícil, pai Vou responder pra ela Posso? Tu vai dizer o que, pelo amor de Deus? O que que vai falar? Meu Deus do céu O quê? Cantor jogador de futebol Responde essa Diz, então Tu não sabe Diz quem foi Cantor Quem cantor? Não, você já ficou com mais cantor Ah, mas cantor Ah, tá Ah, tá Por isso que ela falasse, mamãe Então, eu acho que foi misturado, sabe Tipo, ó Um time de futebol, né Eu gosto muito bem Tá certíssima, mano Adora Agora eu falo um de cara Tava certa Tá certa Vamos olhar hoje Gostou da casa aí? Vou ficar aqui uma semana Galera, vai sair um Que dia que sai esse vídeo no seu canal? Semana que vem já está no canal Eu e Togurinho E gostou da noção, pai? Gostou da noção? Maravilhosa Eu vou ter que malhar com o Serol O que é o Serol? Trazer ele Ele é meio tímido, pai Acho que ele não faria um vídeo de PPP, não Acho que não Mas o Serol não é casado? Casado Não tem como ele fazer pra eu viver casado Sim, é É, dá pra fazer o que, casado? Nada? Várias coisas, meu filho Será que ele faz? Manda um convite aí Serol Serol, Zera, ó É nóis Galera do Free Fire Vai lá na live do Serol Fala Cola Canal do Matheus Massafera Será? Tem que entrar uns babados aí pro Serol, né? Eu acho Já aprontou? Cara, 10 anos casado Acho que não aprontou muito, não Ah, aprontou Será o melhor amigo do Nobru, né? O Nobru Isso Ele foi lá? Já gravou? Já Meu Deus Nobru tá, ó Repiando, moleque Repiando, moleque Fase fértil Nobru voou Conhece o Nobru? Hum, mais ou menos É É Gato, gente boa É Trabalhador Eu gosto desses meninos do Free Fire Meu Deus Essa é ela da trabalho Então é isso, galera O Matheus tá aí, tá gravando O Brizola vai colar? Vai colar O Wesley da Leymão correu Acho que ele Vai pra Cancun Vai pra Cancun Tá na moeda Olha quem também foi Tava lá Você tava lá, amiga? Amo Já foi pra Cancun? Nunca foi Não, mentira Juro, preciso ir Spring Break Precisa ir, pai Mas agora nem pode fazer a legada Lá tem boy Ai, meu Deus É cada gringo lindo Arrugou quantos? Tava acompanhada Mas eu peguei contato Você tava acompanhada? Tava Gente, um conheceu ela Um gringo Viu ela e falou Como foi que ele falou? Não, tipo Eu tava do nada lá E ele Ai, Arla Souza Eita Ai, eu comecei Gringo linda Ela é teu fã? Eita Ele viu no Instagram, né Tipo, meu nome Eu sei como é que ele me achou Às vezes localização, né, pai Já foi assim Eu Sou malandro Tô lá no Cancun Eu vejo as minhas Que estão em Cancun Então provavelmente ele viu Manja Você não faz isso não, pai Manja Eu já ligo Hornet Então Certíssimo Então, tipo assim Às vezes eu tô lá em Floripa, galera Eu marco Floripa Mas eu vejo aqui Quem marca Floripa também Marca Inteligente Tá errado Não tá certo Vocês fazem isso também Já fez isso, pai Eu já Já fez isso Já Quem nunca, né Então Tô ligeiro com esse pessoal O que esse pessoal vai aprontar Então tamo junto Acompanha o canal do Matheus Acompanha o Instagram dele também E vamos esperar o Brizola Será que ele vem mesmo? Tá vindo ou não tá? Tá vindo, né Vamos ver Falta uma hora atrasado Tô lua Tô lua Tô lua